A Justiça do Trabalho deve julgar uma ação de indenização por danos materiais e morais pela morte de um pião de rodeio durante uma exposição agropecuária na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da segunda sessão analisaram um conflito de competência da ação de indenização. O caso aconteceu em 2010. O homem morreu aos 33 anos de idade depois de cair de um boi durante a competição. O filho do pião pede na Justiça a indenização de meio milhão de reais da promotora do evento. A Justiça Trabalhista, de primeira instância, alegou que não poderia julgar o caso. Mas no STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, equiparou o pião de rodeio ao atleta profissional, com direito a contrato formal de trabalho. O ministro lembrou ainda que a lei obriga a contratação de seguro de vida e de acidentes em favor do pião participante das competições. Por isso, a ação deve ser julgada pela Justiça do Trabalho.